Tchuchu TV! Polícia! Maria tinha um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho, um cordeirinho, como a neve. E para onde Maria fosse? Maria fosse? Maria fosse? Para onde Maria fosse? E eu cordeiro também! Tchau! 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 Nós vamos à polícia! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Surpresa! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Vamos, 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 vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Ei, 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 ei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não, como é a polícia? 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 A polícia? A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção! Atenção! Não vamos dan襲ar! Não vamos danupolência! Não vamos danufolência! Não vamos danupolência! Yeeeeee! Tchau, tchau.